Gente, nós estamos em um dos endereços mais gostosos aqui de Presidente Prudente que fica na rua José Claro, 188, na Vila Jesus. Sabe o que tem aqui? É claro, né? A Panificadora Empório do Pão, onde você encontra as delícias maravilhosas para você fazer o seu café da manhã, para fazer o lanche a qualquer hora do dia com a sua família, com seus amigos, com quem você quiser. Porque, afinal de contas, aqui você vai passar momentos super especiais. Só para você ter uma ideia, aqui na Panificadora Empório do Pão você tem o pão italiano mais gostoso da cidade, tem o pão francês quentinho, crocante a toda hora, uma grande variedade de salgados maravilhosos, lanches e também os lanches naturais do Empório do Pão que fazem um grande sucesso. E outra coisa, em exclusividade, o bolo quatro leites, que é uma delícia, maravilhoso, faz um grande sucesso e também tem a bolinha de queijo mais saborosa da cidade, imperdível, para você poder conferir. Vem para cá, Panificadora Empório do Pão, José Claro, 188, na Vila Jesus e esperando por você e também por toda a sua família. É onde você vai se encontrar de uma maneira muito especial, pode ter certeza.